Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal do YouTube, onde vamos aprender, olha só, essa linda peça, que temos o quê? O gorrinho, tá? E a bandana de Natal. Deixa eu mostrar aqui, filha. Olha só, e a bandana de Natal. Vamos aprender o passo a passo aqui comigo hoje. E vou te mostrar aqui, olha. Rapidinho, filha, mamãe libera você. Aqui, olha, o elástico passa por trás da orelhinha e tem um regulador aqui embaixo, tá? É super confortável, não vai machucar o pet, bem confortável mesmo. Você vai aprender aqui comigo hoje no canal do YouTube. Então, se você não é inscrito, já aproveita, já se inscreva, já deixa o seu joinha. E se você não viu a nossa live na Rádio da Costureira, aproveita pra assistir nossa live, deixar o seu joinha, deixar o seu comentário lá embaixo da nossa live, tá? E amanhã, sexta-feira, vai ter uma live aqui comigo no canal, tá? Hoje, era pra ser hoje, mas esse vídeo teve um imprevisto, vai subir agora para o canal, então amanhã teremos live. Não esqueça, olha lá, nossa live na Rádio da Costureira e deixa as novidades que vem por aí, ó. Tchau, tchau. Bom, pessoal, aqui, olha, você vai pegar, ó, isso aqui é couro, tá? Você vai cortar uma tirinha de couro, courindo, contanto que seja dourada. Se você tiver um tecido, não tiver courindo na sua cidade, você pode colocar uma caixinha de tecido amarelo mesmo, tá? Olha só, tem que cortar da largura da que tem a fivela, essa partezinha do meio, tá? Então, você corta e vamos costurar aqui. Primeiro, vamos fazer a nossa bandana, tá? Olha só, a minha parte da bandana. Vou, ó, coloquei, certo? Vou reservar só de aqui, porque vou utilizar primeiro a minha gola. Gente, eu cortei, olha só. Você pode usar tricoline e belboa. Belboa, essa pelúcia é baixíssima, tá? E você pode usar tactel também. No caso, eu estou usando um tactel como forro da gola, tá? É só o forro da gola. Somente essa parte. Olha, vou colocar e vou costurar. Retrocesso. Retrocesso. Parei. Vou costurar toda a volta da minha gola, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa live hoje na Rádio da Costureira, tá? Ontem eu fiz um vídeo desse, editei, que era pra postar ontem, ele não subiu, deu probleminha, tá? Mas hoje estamos resolvendo isso e fazendo esse vídeo agora para você. Lembrando que, já que o vídeo não subiu, não deu certo, até o YouTube ontem estava fora do ar, né? Em algum lugar, em algum país mesmo. Então, como que poderia subir? Não prestou, tá? Então, vamos. Costurei uma vez, vou virar. E é isso que eu falando. Estivemos live hoje cedinho, na Rádio da Costureira. E eu que estou fazendo parte agora da equipe da Máximos Tecido, tá? Agora, vou fazer parte. Já. E vamos modificar algumas coisinhas, tá bom? Gente, só coisa boa pra vocês, tá? Então, vai ser muito bom para vocês que é aluno, para vocês que me seguem aqui. Olha só, costurei novamente a outra parte. Cortar. E vou cortar as pontinhas, refilando as pontinhas, tá? Vou virar novamente. Vou organizar aqui, ó. Uma pontinha para o lado, uma pontinha para o outro lado. Olha isso. Aqui está a minha gola. Agora, eu vou pré-espontar. Essa minha gola. Deixa eu dar uma organizadinha nela. E vou pré-espontar um pré-esponto fininho, tá? Baixa a agulha sempre nas curvinhas, pra você não ter erro. Pronto. Agora, vamos costurar o outro lado. Eu vou aqui, virando. Essa bandana, o molde dela, ele está disponível na loja da L7 em seis tamanhos, tá? Olha só, vou marcar o meio. Meinho da minha bandana. Cortei aqui um pedacinho, mas... Marquei o meinho. Certo? Ótimo. Vou pegar aqui, olha. Colocar para o meio certinho e para o meio certinho, tá? Vou costurar. Retrocesso para firmar. Pronto. Costurei. Bem simples de fazer. Rapidinho. Olha o nosso vídeo de hoje. Eu só costurei. Vou pegar meu cinto e vou centralizar ele aqui. Ao meio, tá? Centralizo. E vou costurar bonitinho. Costurei de um lado. E vou costurar do outro lado também. Pronto. Vou cortar essa borda. E vou cortar essa borda. Tá? Ótimo. Para não ficar, você fazer assim, ele ficar caindo, o que você vai fazer? Vai marcar o meio. Aqui. Você tem que costurar por baixo dessa pontinha, olha. Puxa ela. Costura. Corta a linha de cima. Não precisa cortar de baixo não, tá? Aí você vai voltar e vai fazer outra costura aqui. Aí você coloca o dedinho. Aí dá uma puxada. Pronto. Cortei. Cortei. Gente, ia ter live hoje, né? Mas só que meu vídeo não prestou. Aí eu tive que refazer o vídeo. Então, hoje não tem live. Vamos colocar nossa live para amanhã. Olha só. Tá vendo a costura aqui? E aqui tem outra costura, certo? Na hora que você vai puxar, ela vai ficar por cima. E a costurinha por baixo. Você caça uma fidelinha assim, ó. Do tamanho ideal. É de plástico, tá? Pra poder dar certinho. Vou colocar dois pomponzinhos aqui, tá? Vamos costurar dois pomponzinhos. Certinho. Olha. Organizo. E... O meio certinho. Bonitinho. Organizo. Segura ela. Vou puxar meu pompom. E vou voltar. Pronto. Deixa eu organizar aqui. Costurando e puxando. Prontinho. Prontinho. Vou colocar. Vou costurar dois pompons, tá? Assim. Olha só. Costurei o pompom. Agora eu vou arrematar a costura. Fazer o acabamento. Tá? E vou voltar aqui. Um pouquinho acima. Para costurar o outro pompom. Que é dois pomponzinhos. Então, a gente compra o saquinho desses pomponzinhos. Se eu não me engano, foi R$13,00 que eu comprei esse saquinho. Dá uma puxadinha. E olha só. Agora eu vou costurar por baixo. Tô pegando ao meio do pomponzinho. Porque ele vai ficar firme, tá? Mas sem esticar muito a linha. Por quê? Para não ficar puxado o pompom pra dentro. Porque ele vai ficar livrezinho. Mais três ao mesmo tempo. Eu vou te mostrar agora. Para você entender o que eu quero dizer. Que é ser livre. Ó, livre aqui. Tá? Não tá puxado. Pra dentro, olha. Tá bonitinho. Sem estar lá no fundinho, tá? Então, beleza. Vai ficar assim. O que eu vou fazer? Vou reservar agora um pouquinho. Vou pegar aqui, olha. Um viésinho. Você corta no fio. Tá lateral do tecido. Cheio de pontinhos. Burequinhos. E você vai cortar retinho, tá? Pra que não estique seu tecido. Esse aqui é tricoline mesmo, tá? Vou dobrar. Vou dobrar. E vou costurar. Vai a largura, Aurinho. A largura desse espaço. Você faz um passante. Para poder costurar, tá? Organiza. E vamos lá. Dê uma costurada. Dê outra costurada, tá? Corta essa linha. Vou dobrar ao meio. Cortei, tá? Meu passantezinho. Então, é só você cortar um passante. Da largura da sua fivela. O seu fecho, né? Fivela não. Fecho. Para poder colocar. Vamos lá. Olha só. Direita. Vai ficar por cima, né? Então, direita com direita, tá? Colocou. Costurada. Porque essa aqui. É a medida exata do peço do pet, né? Não tem o espaço do velcro. Se você for colocar o velcro. Acrescenta a medida aqui, olha. Do velcro. Se você não quiser colocar o regulador aqui, o fecho, tá? Então, você acrescenta na modelagem a medida do seu velcro. A mais, tá? Que não tem. Por causa que essa modelagem aparece esse tipo de fecho. Aí, vamos aqui. Olha, costurei a pontinha. Pronto. Costurei. Vou abrir. Reservei. Agora, eu pego a outra parte. Eu vou chegar por cima. Viro ao contrário. Porque eu vou ter que costurar ela aqui. Aqui em cima da outra parte. Coloco certinho. Deixo a lateralzinha. Aqui tem o meu... Olha só onde você tá vendo. Aqui é o cinto, tá? Vou vir aqui mais ou menos por cima. Parei. Parei. Vamos costurar aqui, ó. Toda a minha volta da minha gola. Tô organizando aqui para pegar direitinho, tá? Não ficar puxando, não ficar sobrando. Então, vamos organizar direitinho. Coloca certinho. Baixa a agulha. Baixa a agulha, tá vendo? Estou trancor em cima da outra, do outro tecido. Organizando, olha. Bonitinho. Porque senão ele estica. Porque a bandana, né? Tem umas partes que vai esticar. Por causa do fio do tecido, tá? Porque ela é cortada de piquinho, né? Passei do cinto. Retrocesso e saio, tá? Por quê? Porque eu vou refilar as pontinhas. Vou refilar as laterais. Tá? Refilando. E vou fazer isso aqui, olha. E tem que cortar a linha. Eu acho que eu cortei lá no começo, tá? Corto aqui todinho, faço a pique. Sempre tem que fazer pique nas curvinhas pra poder virar e ficar aquela costura bonitinha, tá? Opa. Aqui. Vou dar mais uma costurinha, porque eu cortei a linha. Ótimo. Feito isso, eu vou virar minha peça. Vou deixar aqui e vou virar com a mãozinha, tá? Por essa parte. Aqui. Aquela abertura que deixamos, tá? Então, você vira a sua peça pela abertura que a gente deixou. Vai virando, organizando. Ótimo. Tá? Organiza as pontinhas. Puxa a parte de baixo. Aí, volta novamente. Organiza as pontinhas. Organiza, organiza. Bonitinho. Pronto. Viu? Nem precisa de overlock. Por quê? Você vai ganhar um dinheirinho agora no Natal para comprar a sua overlock. Aí, você passa bandana. Aí, vamos presspontar. Olha. Pressponte com a linha vermelha. Não pressponte com a linha branca, tá? Tô presspontando por causa, pra vocês se visualizarem melhor. Aí, aqui, você pressponta com a linha branca e a de baixo vermelha, tá? Não esquece. Prontinho. Baixa a agulha. Agora, aqui. Lateralzinha. Coloque, olha só, essa abertura. Vamos organizar a costura. Certa pontinha. Vamos colocar direitinho. Pronto. Vou virar para o outro lado. Vou costurar, olha. Passando por cima do couro. Para travar ele. Fica com um acabamento bonitinho. Retrocesso. Vou sair. Pronto. Temos o quê? A nossa bandana. Olha só. Aí, você vai colocar aqui. Para colocar no pescocinho do pet, tá? Ótimo. Quer colocar o velcro? Acrescenta essa parte aqui, olha. Do velcro, tá? E vai ter o quê? Uma bandana, ó. Tá? Agora, vamos para a parte do gorro. O gorro é tecido de soft, tá? Pode colocar um velcro a vermelho. Que eu não encontrei. É porque agora não se encontra muito esses tecidos, tá? Então, você vai usar ele. Vai usar a barra. Aqui, ó. Cabeço. A minha barra é de velboa, tá? Olha só. Barra. O quê que eu vou fazer? Vou pegar minha barra e vou colocar aqui o elástico. E é esse elástico aqui. Ele é um cordão, mas é um elástico, olha. Tanto que estica, tá? Então, vamos. Vou pegar ele. Olha só. Esse reguladorzinho aqui, olha. Tá? Certinho. Essa, aureia, qual o tamanho do elástico que eu vou colocar? Bom, o tamanho do elástico que você tem que colocar é aqui, olha. Tá vendo a cabeça do meu cachorro? Vai pegar aqui, olha. Em cima da orelha, né? Vai descer em volta da orelha e tá bem baixo no risco, tá? Então, é essa medida do elástico que você tem que colocar. Então, vamos lá. Vou abrir essa parte, tá? Organiza direitinho. A cabeça ficou tudo certinho, retinho. Pronto. Corta a sobra. E vou vir aqui, olha. Entre um e outro. Coloco dois para cá e dois para cá. Tá? Certinho. De dois em dois. Olha só. Tem a marcação na modelagem, tá? Um pontinho. É onde você vai unir. Esse aqui é o espaço onde vem a orelha do pé, tá? Vou para o outro lado. Divida certinho. Pronto. Coloquei. Vou costurar aqui. Levantar o perrezinho da máquina, né? Pronto. Travei ele. Não vai sair, tá? Agora eu venho com a parte do velboa por cima e costuro. Costurei. Vou abrir aqui, olha. Jogo ele para cá. E vou costurar aqui o pedaço da parte do vermelho. Porque para o pré-conta aí ela fica a pena, tá? Pronto. Costurei. Ótimo. Agora eu vou vir aqui. E vou costurar esse espaço. Vou passar pela parte vermelha um pouco. Não tem em cima, só um pouco. Onde vai vir o meu acabamento, tá? Costurei pelo lado direito, pelo lado avesso. Ótimo. Agora essa parte aqui eu vou recortar, refilar um pouquinho, tá? Ótimo. Vou pegar o seguinte. Virar o contrário, hein? Agora sim. Pelo lado avesso do meu tecido vermelho. Olha a sobrinha aqui. Vou vir aqui, olha. Travando ela até em cima. Deixei um espaço, tá vendo? Na abertura. Ótimo, né? Aqui, opa. Minha costura falhou aqui. Depois eu vou tirar lá em cima. Pronto. Feito isso, o que que eu vou fazer? Vou pegar essa parte aqui, ó. Isso aqui é um pompom. Só que ele é um pompom de elástico, tá? Ele tem uma elástiquinha aqui. É uma chucha. Então, não encontrei pompom realmente. O pompom desse tamanho. E eu achei até legal que seja com o elástico. Porque, olha. Vou amarrar a linha aqui no meu pompom pra puxar o elástico, tá? E vou passar aqui pelo lado do direito, que tá aqui dentro, com a cabecinha da agulha, tá? E vou colocar até lá em cima. Vou encaixar o pompom lá dentro. Quanto que eu paguei nesse pompom? Eu paguei nele R$2,50. Dá um pompomzinho desse. Ele é grande, não é daqueles pequenininhos. Aí, aqui, olha. Eu vou puxar o elástico. O meu elástico veio. E o pompom ficou aqui embaixo, né? Por isso que eu falei. Era bom. É bom o elástico, tá? Esse de elástico. Olha. Retrocesso. Vou sair, não preciso nem cortar o elástico. Só corta a linha. Tá? Olha, ele tá aqui. Travei ele, certo? Ótimo. Vou virar o contrário. Olha o meu pompom. Sai. Tá? Bonitinho. A minha outra linha que ficou para o lado de fora. Vou tirar. E ele ficou aqui, ó. O elástico está aqui, ó. Meu pompomzinho. É o elástico. Então, ele vai estar soltinho. Olha isso. Bonitinho, né? Aqui, como você pode perceber, ele já pegou e voltou. Tá vendo? Dobrou para cima. Ficou a costura pelo lado de dentro. Aqui, eu só vou dobrar e vou costurar toda a volta, tá? Cuidado para não costurar no elástico. Então, você dobra e costura. Estão quase finalizando a nossa peça. Baixa a agulha. Gente, quem ainda não foi lá ver o nosso podcast, a nossa live hoje na Rádio da Costureira. Aproveita para ver e deixar o seu joinha lá, tá? Me marca. Eu vou ler os comentários e vou responder depois, tá? Agorinha. Mais tarde, eu vou dar uma respondida. Nossa live vai ser amanhã, sexta-feira, tá? Vamos mudar para amanhã, só essa semana, porque hoje deu PT, tá? Tenho que subir esse vídeo para vocês, então não vai dar. Vai ficar quase no mesmo horário. Olha só. Tá vendo? Aí, aqui vai sair as orelhinhas, certo? E vai regular no peixinho, aqui embaixo. Aure... Essa medida aqui, essa... Como que eu vou saber a cabecinha do meu pet? É entre uma orelha e outra. A parte de cima da cabeça, assim, ó. Deixa eu mostrar para você. Tá vendo o manequim? Você tem que medir aqui, olha. Entre uma orelha e outra do seu pet. Para poder colocar, olha. Tá vendo? Para poder fazer. Aí, você só corta, bolinha redondinha, faz tipo um pônei, tá? Se você quer fazer você mesmo. Se não, se quiser, a modelagem está lá na nossa lojinha. O peixinho é bem baratinho, tá? Olha só. Pronto. Temos aqui o gorrinho e a nossa bandana de Natal. Olha que gracinha. E é isso, pessoal. Espero que todos tenham gostado. Super beijo e até a próxima.